Atenção, os destroços do foguete chinês que está descontrolado cairão no sábado na terra. E todo mundo está preocupado sobre onde exatamente esses destroços vão cair. Será que vai cair no Brasil ou em outro lugar? Nesse vídeo eu vou trazer atualizações a respeito do que se sabe sobre esse foguete chinês descontrolado. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Ontem eu trouxe um vídeo falando sobre esse foguete, sobre a possibilidade dele cair aqui no Brasil. E hoje eu vou trazer uma atualização sobre novidades que nós temos a respeito de novas notícias que nós temos a respeito desse foguete chinês descontrolado. Destroços do foguete chinês Long March 5B devem cair no oceano em território dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira, dia 5, o jornal China Global Times. Os detritos que voltarão à Terra fazem parte do primeiro estágio do foguete que possui cerca de 30 metros de comprimento, 5 metros de largura e 187 toneladas. Bicho é bruto mesmo, é pesadão. O Long March 5B decolou da ilha de Ainan, no sul da China, em 29 de abril para colocar em órbita o primeiro módulo da estação espacial chinesa, que se tornará o alojamento de três tripulantes. De acordo com o site de geolocalização espacial americano, Aerospace, os destroços têm chance de chegar à Terra em 8 de maio, às 23 horas e 34 minutos, caindo no oeste dos Estados Unidos. O ponto exato da queda dos destroços, entretanto, ainda é incerto. Segundo a revista espacial Aerospace, os destroços não irão interferir em atividades humanas. A maior parte dos destroços queimará durante a reentrada, deixando apenas uma pequena porção que pode cair no oceano e provavelmente pousará em áreas longe de atividades humanas ou no oceano. A publicação também afirmou que a rede de monitoramento espacial da China está observando cuidadosamente a área da trajetória do foguete e tomará medidas para evitar danos aos navios que passam pela região. Porém, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse à agência de notícias Reuters que todos os destroços podem ser ameaças em potencial e que o 18º Esquadrão de Controle Espacial da Califórnia ofereceria informações diárias sobre a localização do foguete. Mas agora é sério, só comentando essa primeira parte aí da notícia, dizer que esse foguete não traz ameaças, gente, são 187 toneladas. Fica aí sobre uma cidade, vai causar um impacto terrível. É claro que parte vai se queimar sim, mas destroços de 187 toneladas de equipamento realmente é perigoso e todos devem ficar atentos. Essa conversinha aí que não vai interferir nas atividades humanas, eu fico meio desconfiado com relação a isso. E aí para você entender melhor esse assunto, o Long March 5B foi lançado para colocar em órbita o primeiro módulo da Estação Espacial Chinesa, que está programada para ser finalizada no ano de 2022. O foguete usado no lançamento tem dois estágios, o equivalente a duas partes que são usadas em diferentes momentos do voo. O primeiro estágio foi robusto, foi desenhado para aguentar o atrito com a atmosfera na saída da Terra. Já o segundo estágio é mais leve e opera em altas altitudes. Após cumprir a sua missão, o primeiro estágio se desprende do foguete. No caso do Long March 5B, a peça foi descartada a uma órbita elíptica ao redor da Terra. O bloco do primeiro estágio se aproxima cada vez mais do planeta ao passar em uma trajetória mais baixa da órbita até o momento que o objeto deve fazer a sua reentrada na atmosfera. E aí a questão, onde vai cair esses destroços? Muita gente disse que poderia cair no Brasil e pode ainda, mas de acordo com as agências espaciais, tudo indica que vai cair nos Estados Unidos no sábado à noite. Nós vamos fazer uma live aqui no canal para acompanhar, para monitorar a reentrada desse foguete chinês descontrolado no planeta Terra e eu conto com a sua participação. Então é o momento da gente conversar sobre esse foguete, vamos analisar possibilidades de onde ele pode cair e no momento exato que ele reentrar na atmosfera, nós estaremos acompanhando para informar você. Por isso é muito importante que você se inscreva aqui no canal para não perder nada. É importante ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E agora chegou a hora de você comentar, participar com seus comentários. Eu gosto muito de ler os seus comentários e saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você acha que esse foguete pode cair aqui no Brasil ou qual o impacto esse foguete pode ter ao entrar na atmosfera. Você acha que não tem nenhum problema, que não vai causar nenhum dano ou que ele é muito perigoso? Eu quero saber a sua opinião. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Muita gente está interessada nesse assunto, então envia lá no grupo da família, no grupo da sala de aula, no grupo da empresa que você trabalha. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!